Vamos falar da Nádia, meu povo? Olha só essa matéria aqui. Nádia, alfineta postura de aliada no jogo. Me tratou super mal, disse ela. Olha isso, no cuidado das plantas e da horta, Nádia falou sozinha, como sempre, e criticou o comportamento de Márcia Fui em a fazenda. A Pioa disse que a aliada está com a cara amarrada e a tratou mal. Olha, Nádia, quando a Márcia poderia me salvar, não salvou, disse a Nádia. Falando do Resta 1, lá da semana passada, né? Aí a Nádia, ai meu Deus, cadê? Está com a cara amarrada porque não votei no Paiol, mas essa semana eles não me atacaram. Votei em quem realmente me fez mal. Pode ficar com a cara amarrada, não estou nem aí. Fui dar conselhos a ela e me tratou super mal. Falei que quando ela atinge uma mulher, ela atinge todas. Nossa, gente, a Nádia sempre com essa forçação de barra de usar tudo, gente. Qualquer coisa que acontece, ela começa a falar de ai uma mulher, ai um homem, falou que uma mulher atacou todas. Não, você que é chata. As pessoas falam que você é chata porque você é chata. Ai não pode chamar uma mulher de chata, de rosa murcha. Meu Deus do céu, porque você estava falando que você era uma rosa, o WL te acha uma chata, ele falou que você é uma rosa murcha e tal. Isso foi ofensivo para as mulheres? Claro que não. Gente, sério, se tem alguma mulher que ficou ofendida com o fato do WL chamar a Nádia de rosa murcha, ou mulher, pelo amor de Deus, hein? Precisamos conversar. É terapia que chama, né? Ai a Nádia, eu não gostei das falas dela. Vou falar isso para ela se ela voltar da roça. Então tá ai a Nádia, assim como o Lucas, né? Falando sozinha. Aspas, né? A gente sabe que falar sozinho no reality é falar para o público, é falar com a gente, que ela não gostou da postura da Márcia Fu. E aí de quebra você percebe que a Nádia conversando sozinha, ela já até acaba se explicando, né? Não ia votar em quem não me atacou. Ela tá até explicando o porquê ela não votou no paiol, caso aqui fora alguém esteja se questionando porque ela não votou no paiol, né? Não ia votar em quem não votou no paiol, né?